Confrontos físicos entre deputados no Parlamento turco provocou ferimentos em duas pessoas que tiveram de ser hospitalizadas. A briga entre parlamentares do Partido Islâmico do Governo e membros da oposição de esquerda levou ao cancelamento da sessão parlamentar. Os incidentes ocorreram durante a votação da reforma constitucional prevista pelo Partido do Governo AKP, que visou a reforça do poder executivo para o presidente e a supressão do cargo de primeiro-ministro. Uma deputada do CHP, o maior partido da oposição, levantou-se para se acorrentar ao microfone e falar no pódio, bloqueando assim a sessão. Vários parlamentares implicaram-se depois numa violenta troca de palavras e emperrões e a confusão generalizou-se.